Todos os dias, eles põem as suas vidas em risco. É preciso honra, confiança e coragem para ganhares asas. Atenção aeronaves, temos um incêndio grave a North Pinecon Ridge. Vá lá malta, vamos carregar! Vamos! Mostra lá o que vales! Quando eles chegam... Lá estão as chamas, rapazes! Já todos fugiram. Isto foi demais! Vamos subir a parada! A tripulação. Arrascar! Os orgulhosos... Aguentem! Os aviões. Preparem-se! É, boneque, tu caíste de um B-17 porque és uma bomba. Ah, camionetas. Mh-hm. Ei, seio! Tchau, tchau.